Bombeiro Sam O Sam é quem te vai salvar Ele tem muitos amigos E enfrenta grandes perigos Sempre que alguém precisar O Sam é o primeiro a chegar Sempre pronto a ajudar Bombeiro Sam O seu carro a brilhar Bombeiro Sam Sabes bem quem chamar O Sam é quem te vai salvar O Bombeiro Sam A queda do...